Mais dia, menos dia, voltar num carro do pai Tem dia que a sobrinha que já quer me fazer pai Não pode ser uma daquelas Querem aterrorizar gangue, as morenas de Benguela Só coberta na goela, mas o hit na panela Vou tá de banco em banco, como atuei o pretela Chamo lá, vou zií, agora assumi-lhe unir Tenho que ter cuidado, as miúdas me querem ver Tô no banco, a conta nota, com as morenas de Benguela Tô no hotel, lá no tap, com as morenas de Benguela Tô no iate, alto mar, com as morenas de Benguela Quatro e meia, numa senda, com as morenas de Benguela Tô no banco, a conta nota, com as morenas de Benguela Tô no hotel, lá no tap, com as morenas de Benguela Tô no iate, alto mar, com as morenas de Benguela Eu tô com o David, pro equipamento, é uma coi no pep Só pra avisar, que é uma gang agora é milionaire Nil do que era o 3 Benguela, ensino o backstage Snap do 8 canapé, que tava o Nicolas Cage Tiro foto com o baby, nigga, no face, no case No face, no case, no face, no case Na town, no way, ué Benguela o day, morena do Tonk, nem falam comigo quando viram a gang, uuuh Niggas com César vão dormir, tua prima tem dormido também, uuuh Tô na town e as pegues ligam, gajo se farta Com morenas de Benguela na Bahia, farta Eu dou tantos cortes, que elas me chamam do fuck Não andamos armados, mas elas gritam maca Eu tô com dandes, eu tô com beijo Toda hora gasta massa, culpendo o beijo Se tá só pausar na placa, não tem, não segue Elas querem aterrorizar minha terra Com as morenas de Benguela Tô no banco, a conta nota, com as morenas de Benguela Tô no hotel, lá no TAP, com as morenas de Benguela Tô no iate, alto o mar, com as morenas de Benguela 4 e meia numa senda, com as morenas de Benguela Eu tô num carro Dubai, minha Benguela é tipo tô no Dubai Uma morena do meu lado, ela pensa que sou fada É porque eu tô de fato, ela que tá num hotel E eu dei um quarto, eu disse vamo fazer um trato Ficamos só os dois, mas com cuidado pra não haver boatos Miúda não temos laços, mas te enrolo com amassos Vai curto um milionário, aprecie o cenário Se alguém bater a porta, vou te esconder no armário Ela é nota 10, na verdade tem um 10 Na verdade tem um bués, busy sem sem Ela é gangsta e eu só trapa Tipo videira, ela me trepa Gosta de vinha, se acenda Do lube, tô de Benguela Tô pousado na trapal com duas morenas de Benguela São feios pra caralho, mesmo assim elas me beijam Porque tenho o nariz pra cima, não bebe caipirinha Inflamável gasolina, não é a melhor gasolina Mais dia, menos dia, vou tá num carro do pai Tem dia que a sobrinha que já quer me fazer pai Não pode ser uma daquelas, quer aterrorizar gang As morenas de Benguela As morenas de Benguela Amém.